Diego Santa Maria tem 20 anos. O estudante de classe média de Viamão na região metropolitana de Porto Alegre foi acusado de tentar matar este rapaz com 11 facadas há um ano e meio. Motivo? Discriminação racial. O estudante diz ter sido influenciado por um movimento neonazista que prometeu esquecer. Tirar esse rótulo aí vai ser difícil, mas vamos fazer o possível. Mas segundo a polícia, enquanto aguarda o julgamento em liberdade, Diego voltou a atuar como militante neonazista. O Diego continua vinculado e de maneira mais acentuada ao movimento neonazista. O grupo é conhecido como Neuland, ou Nova Terra. Segundo a polícia, o chefe é o paulista Ricardo Barolo, 34 anos, coordenador de projetos de uma grande empreiteira. Ele está preso acusado de mandar matar um estudante de arquitetura e a namorada dele no Paraná. O gaúcho Jairo Fischer, que também está preso, disse que cumpriu ordens de Ricardo Barolo e assassinou o casal porque os dois eram de um grupo rival. O blood and honor, em português, sangue e honra. Apesar da rivalidade, os dois grupos recrutam pessoas com o mesmo perfil. A maioria tem entre 20 e 30 anos, é de classe média, cor branca, de preferência de origem europeia. Os grupos também são suspeitos de envolvimento com o tráfico internacional de armas e a participação em pelo menos 10 assassinatos. A polícia não revela os detalhes, mas diz que pelo menos 50 pessoas são investigadas. Mais de 20 horas de filmes com imagens dos grupos foram apreendidas esta semana. Já se sabe que nos planos mirabolantes dos neonazistas estava a criação de um Estado independente, sem negros, homossexuais e judeus. Eles pretendiam atacar uma sinagoga porque o raciocínio, para mim, foi bastante simples. Literalmente, como me foi dito. Delegados, nós temos que matar judeus, judeus aqui, judeus ali, toda hora matar um judeu. É mais fácil matar todos eles juntos, num lugar só.